Guilherme, pronto? Guilherme, a gente estava conversando agora há pouco, você foi gandula no jogo do Guarani com águia, é isso? Foi, fui gandula, sim. Você ficou aonde nesse jogo, velho? Fiquei aqui do lado do bloco deles mesmo, fiquei aqui o jogo inteiro correndo aí para ajudar o Guarani, que graças a Deus conseguiu acesso. E conta uma coisa para mim, os caras xingaram muito? Eles me xingaram só no final da partida, só. Mas por que os caras me xingaram? O Guarani tinha feito o segundo gol já, e no desespero, não sabia se já tinha subido ou não, bola na minha mão, o águia atacando, bateu uma loucura em mim, eu chutei a bola, a bola entrou em campo assim, os caras do águia viram para cima de mim, começaram a me xingar, eu vim para trás, aí fiz, como que não era comigo, né? Aí chutaram a bola para fora, aí o delegado da partida veio me expulsar, aí eu fiquei enrolando, enrolando, aí quando eu estava descendo, deixaram acabar o jogo, aí já voltei, me senti um jogador aí, participei da festa também. A gente pode dizer então que foi a primeira expulsão da sua carreira que valeu o acesso. Que isso, se precisar de novo também, estou aí sempre, ano que vem, se não tiver no profissional, estiver gandulando aí, precisar ganhar, principalmente no débil, acho que está a bola na cabeça do aranha, se eu preciso. Valeu.